A Formóvel, por ser uma feira que está num local de fácil acesso para todos os estados brasileiros e até para o exterior, em virtude da localização, eu acho que ela traz um percentual muito grande para a indústria, porque todas as Formóvels que nós fomos como visitante, nós levamos nossos líderes, nossos funcionários e nós podemos trazer informações preciosas, no caso de chapa, inovações, cores, no caso de puxadores, acessórios e máquinas que realmente a Formóvel sempre inova, trazendo ou internacional do exterior ou mesmo máquina aqui do Brasil com qualidade e com inovação que pode resultar em produtividade na indústria. Então eu acredito que a Formóvel realmente, todos nós devemos visitar, porque ela faz parte do calendário e ajuda a empresa a modificar algumas coisas que não estão corretas. Então é isso que nós esperamos, que realmente ela nos dá um ânimo maior para 2018. Nós sempre fomos otimistas e continuamos sendo. E eu acho que a Formóvel é isso, é trazer coisa nova para todos nós. Eu acredito que em termos de trazer ganho para a produtividade, a Formóvel sempre trouxe. Ou é alguma coisa na área de informática, que você acaba encontrando lá alguma coisa nova na área de projeto, ou mesmo na área de ferramenta. Então sempre trouxe coisa nova. Ou uma máquina que você compra, eu acho que a Formóvel é... Nós precisamos da Formóvel. A realidade é essa. Todo empresário precisa da Formóvel para dar continuidade nos seus negócios e saber o que está acontecendo no mercado. Eu acredito que nós devemos visitar a Formóvel 2018. Primeiro que ela está de casa nova, eu acredito que vai haver uma facilidade até maior para chegar no espaço que a Formóvel será realizada. E outra, nós também estamos curiosos para conhecer esse pavilhão novo.